Entre 18 de junho de 2001 e 13 de fevereiro de 2002 A bela novela, a padroeira, a padroeira, transmitida pela peniló. A bela novela, a padroeira, a padroeira, transmitida pela peniló. A imagem da imagem de Nossa Senhora. A padroeira, a padroeira. A padroeira, a padroeira, a padroeira, a padroeira. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A padroeira, a padroeira, a padroeira. A padroeira, a padroeira, a padroeira, a padroeira.